Boa noite, boa noite mesmo de Levila Fetá, jornalista, bacharel em Direito, escritor e general manager em futebol. E é sobre futebol que nós vamos falar. Terminou há pouco pela Supercopa Palmeiras 4, Flamengo 3. Quando se esperava um jogo de alto nível, principalmente pelos títulos conquistados pelos Palmeiras e também pelo Flamengo estar se preparando para disputar o Mundial agora em fevereiro, o que se viu foi um jogo com muitos gols. Provocações de jogadores, como o Gabigol provocando a torcida do Palmeiras. Com provocações do goleiro, o Everton, do Palmeiras para com o Gabigol. Mas o que mais chamou atenção não foi nem a vitória do Palmeiras. Foi o espetáculo, a parte que deu o senhor Abel Ferreira. Discutindo com a arbitragem, discutindo com o auxiliar da arbitragem, entrando em lances com jogadores de futebol adversário, impedindo que o adversário apanhasse a bola para cobrar o lateral. No final, chegou ao ponto, o Palmeiras estando ganhando o 4x3, chegou ao ponto de chutar o microfone de uma emissora de televisão. E está exatamente passando dos limites o senhor Abel Ferreira. E eu não entendo por que ele já não foi suspenso por seis meses, um ano, porque continua fazendo do gramado brasileiro o terreiro da casa dele. Mas da casa dele, lá em Portugal, porque se ele sair do terreiro da casa dele em Portugal e for fazer isso no estádio, por exemplo, do Benfica, o Estádio da Luz, ele ia ganhar um gancho de um ano. Mas como ele não pode fazer lá, porque lá existe a rigidez, principalmente da Federação Portuguesa de Futebol. Agora não é possível, todo jogo tem esse showzinho do Abel. E pior é que amanhã os programas de televisão, os programas de rádio, estão colocando o Abel Ferreira lá na seleção brasileira, porque ele é o melhor, porque ele é isso. É um absurdo, é um desrespeito. Hoje ele desrespeitou os torcedores, 56 mil torcedores assistindo aquele vexame do senhor Abel Ferreira. E quem já viajou para o exterior e quem já mora lá no exterior, ou seja, estrangeiros, sabe perfeitamente que tem que seguir ordem. E aqui o senhor Abel Ferreira está brincando com o futebol brasileiro. Ele quer chamar atenção para ele. Ele parece aquele menininho que está numa festa e quando os adultos estão conversando, o menininho está derrubando o copo, está chutando canela dos outros. Ou então parece aquele velhinho que vai para uma festa de jovens e resolve dançar para dizer que dança igual aos jovens. Gosta de aparecer. O Palmeiras deveria dar para ele, também que é verde, dar uma melancia para ele. Para ele carregar no pescoço e ficar lá ao lado do campo, ao lado do gramado, para poder fazer as palhaçadas que ele está fazendo. É um desrespeito. Ele não respeita a casa dos outros, não. E duvido se ele faria isso em Portugal. Não faria em Portugal em primeiro lugar. Nunca teve chance. Teve chance aqui no Brasil e não respeita. Uma vergonha, uma vergonha o que o senhor Abel Ferreira fez hoje no estádio Mané Garrincha. O espetáculo deveria ser um espetáculo de alto nível, porque foi transmitido para o mundo todo. O futebol brasileiro continua em terceiro, quarto, quinto plano, justamente por causa disso. Por causa de jogadores como o Gabigol, que não sabem respeitar o adversário nem a torcida, que precisa tirar a camisa para comemorar um gol. Por que isso? Por que um treinador como o Abel Ferreira fica simplesmente chamando a atenção para ele como se fosse um menininho dentro de uma festa? Ah, está na hora, está na hora da CBF. Convoca o Abel Ferreira porque ele chama a atenção para o mundo. Chama a atenção para o mundo. E eu, hoje, ele ganhou na loteria. Porque o time do Vitor Pereira não jogou nada. Não jogou nada. Sabe por que não jogou nada? Porque os jogadores do Flamengo ainda não aceitaram o Vitor Pereira. O que nós assistimos hoje foi o mesmo futebol que o Flamengo apresentou o ano passado. E eles são os cobras que mandam lá dentro. E o que eles planejaram, o que eles planejaram não deu certo. Perder para o Palmeiras, perder para o Palmeiras, amigo, que não está bem no campeonato, não está bem no campeonato paulista, inclusive, semana, essa semana, os torcedores foram pichar os muros lá do estádio do Palmeiras. Agora, perder para o Palmeiras é porque não está preparado. Está preparado para ganhar um campeonato carioca só e pronto. Por quê? Não existe liga entre o Vitor Pereira e o elenco do Flamengo. É um elenco rico. É um elenco que individualmente é maravilhoso. Mas eles fazem o que eles bem entendem. Fazem o que bem entendem. Então, pronto. Agora o Palmeiras poderia ganhar, ganhar o jogo, mas sem o espetáculo do Abel, que quis chamar a atenção para ele, chamar os louros da vitória só para ele, esquecendo. Esquecendo que até o Gabriel Menino fez gol hoje. Até o Gabriel Menino fez gol hoje. Coisas assim, inéditas. E ele, ao invés de dar graças a Deus, ajoelhar, como os jogadores, como o Rony fez, o Rony fez. O Rony ajoelhou agradecendo a Deus. Ele não, ele chutou o microfone. Esse que é o Abel, esse que é o Abel, que parte, grande parte dos jornalistas pede para a seleção brasileira. Mas, cada um tem um treinador que merece, né? E a CBF, se porventura, convocar o Abel, é porque realmente merece. Porque eu entendo que o tribunal da CBF, o Tribunal de Justiça Desportiva, melhor dizendo, deveria já colocar o senhor, o senhor Abel, em pauta para julgamento. Porque, por muito menos, eu já vi jogadores de futebol acordarem no outro dia e tomarem conhecimento que estavam na pauta para julgamento porque fez isso, 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 isso. Então, eu espero que o Tribunal de Justiça Desportiva brasileiro tome as providências contra o Abel Ferreira para ele respeitar o público, os 56 mil espectadores que estavam lá e milhões que estavam assistindo pela televisão. Eu espero que sim, porque muitos e muitos jogadores já foram surpreendidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva brasileiro. Boa noite, boa noite mesmo. E vamos aguardar o que espera para o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Boa noite. Boa noite.